Deixa eu contar a fofoca enquanto você tá procurando. Meu Deus! Peraí, é chegado o momento, a fofoca do Bubu assar. Criou-se tanto uma expectativa em cima disso, e a fofoca nem é tão da hora assim, velho. É uma fofoquinha. Eu falei isso outras vezes. Mas ele falou mesmo. Não adianta você aí ficar abrochado, porque o Bubu falou, mano, não é nada demais. E vocês, conta, 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 conta. Tá parecendo que ele vai falar que, nossa, ele sabe que é o novo namorado do Renan. Eu vou jogar a carta aqui. E eu não contei os outros dias, porque a gente esqueceu mesmo. Perfeito. Vou jogar uma carta aqui. Se eu fosse, você aproveitava essa fofoca lá de Araraquara e falava que você já tava ali, ó. Já sabia da fofoca de Araraquara, né? Puta, mas eu não lembro da... Do sogro que tava... Do sogro que tava pegando o genro. Do sogro que tava pegando o genro, tá ligado? Vamos contar duas fofocas, então. Não, de Araraquara a gente conta amanhã, relaxa. Vai, Bubu assauro. Com vocês, a fofoca de Bubu assauro. A fofoca que nem é tão da hora assim. A fofoca tem a ver com fanfic. Certo. O que é a fanfic? A fanfic é uma obra que qualquer pessoa, eu, você, o Lodi, a Camila, pega essa obra, pega personagens dessa obra e cria alguma outra coisa. Uma história alternativa. Tipo, Harry Potter no Brasil. Isso. Eu lá escrevo. Então, aí, isso daí, aí entra nas tags e aí a fanfic pode ser de qualquer coisa. Certo. Pode pegar o, sei lá, vamos pegar Harry Potter como exemplo. Não vamos pegar Harry Potter não, porque é da transfóbica. É, porque é da... Vamos pegar o Sherlock, que é famoso. Certo. Tem o Sherlock e o Watson, por exemplo. Pode ser uma história, aonde tá o Sherlock mesmo, na época que se passa o Sherlock, só que, sei lá, com alguma coisinha diferente só, uma investigação diferente. Ou pode ter, sei lá, o universo alternativo, né, que é a tag. Pode ser o Sherlock aqui no Brasil indo num show da Taylor Swift. Perfeito. Ele encontra o Watson. Pode ser qualquer coisa, mano. E daí pode ser explícito, pode não ter nenhum relacionamento, pode ser de qualquer coisa, Então, isso que eu ia abrir esse parênteses, porque muita fanfic, a gente ouve sempre falava com romance, né? Pode ter, mas pode não ter também. Perfeito, perfeito. Inclusive, tem bastante, sei lá, de Marvel, com Marvel, com o pessoal da DC junto, um rolo. Ah, é, fanfic de super-homem com o Homem de Ferro. Pode ser de qualquer coisa. Como é o nome do parceiro dele lá, o... Watson. Elementar, mas quero o Watson. Tem bastante, tem bastante. Daí, o que acontece? Você não pode vender, comercializar fanfic, né? Naturalmente. Porque você tá pegando obra de uma outra pessoa e dá um processo do caralho. Naturalmente. Daí, tem autores que deixam, a maioria deixa, mas tem autores que não deixam. Por exemplo, não tem, eu não sei como tá agora, mas não tem fanfic de entrevista com o vampiro, porque a Anne Rice proibia. Perfeito. Eu não sei depois que ela morreu como é que tá, mas não existia fanfic de entrevista com o vampiro. Mas peraí, peraí, peraí. Você tá falando que tem autores que permitem a comercialização de fanfic? Não, não, não. Tem autores que não ligam pra criar. Ah, entendi. Tem autores que não deixam nem criar fanfic, tá ligado? Sim, 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 sim. E, que nem, tem uma fanfic que é meio famosinha, que é do Merlin. Vocês lembram daquela série do Merlin, que ele era adolescente, com o Rei Arthur? Era na época que passava Xena, Hércules. Então, tipo, as pessoas pegaram, uma pessoa pegou os personagens do Merlin, a Morgana, o Rei Arthur, e fez eles como se eles tiveram num bake-off, tá ligado? Certo. Então, tipo assim, mantém tudo que vocês possam imaginar. Perfeito. E daí, essa questão é, uma pessoa, uma mulher, que ela já escreveu a fanfics, ela escreveu uma fanfic sobre o Crepúsculo. Certo. Que era, acho que era o Lobisomem lá, esqueci o nome dele. É, o Taylor Lautner lá, né? Isso, com uma vampira lá, e tinha uma relação. Tinha romance. É, tinha um romance, eu não sei como é a história. Mas o que aconteceu? Descobriram que ela tava vendendo, comercializando essa fanfic. Ela tava fazendo dinheiro com o Crepúsculo. É, e não só isso, ela lançou na Bienal, e o bagulho esgotou, velho. Não, mano. Ela vendeu pra caralho, tá ligado? Vendeu muito, assim. A menina vendeu fanfic do Crepúsculo na Bienal do livro. Tá na Amazon vendendo, tá nem aí, mano. Ligou o foda-se, tá ligado? Daí, eu não sei, porque essa fofoca é de, mano, sei lá, quanto tempo faz que eu tô enrolando pra contar, mas duas semanas, mas não sei como tá agora. Mano, mas é surreal isso, é muito melhor do que eu imaginava. Ela ligou o foda-se, ligou o foda-se, tá ligado? Ela vendeu pra caralho, tirou uma grana muito foda. Deve estar tirando até hoje dinheiro com isso. E daí, a galera aqui do mundo da fanfic falou assim, mano, que porra é essa? O que é essa mulher que ligou o foda-se, não tá nem aí pra nada? E começaram a pesquisar, investigar. Porque na Amazon tem o nome da autora, né? Daí começaram a pesquisar pra ver quem que era ela. E descobriram que ela era nada mais, nada menos que uma bolsonarista. Certo. Inclusive, ela tava nos atos terroristas do 8 de janeiro. Não! Caralho! Tá no palácio, mano. Tem story. Não! Tem story dela assim, se filmando e o palácio sendo destruído no fundo. Caralho, mano! A bolsonarista criadora de fanfic... É terrorista. Ganhando dinheiro com isso, mano. A terrorista que ganhava dinheiro com fanfic do Crepúsculo no abenal. E o pior é que aí tudo se encaixa. Porque, mano, só uma bolsonarista... Pra fazer uma porra dessa e, tipo, ligar o foda-se, achar que é melhor que todo mundo e botar pra vender... E não tá nem aí pra nada, tá ligado? Caralho, cara. Eu não vou nem problematizar o fato de adultos que são fãs de Crepúsculo, né? Mas beleza. Mano! É verdade, né? Tem a faixa... Viu? Mano, ela não é numa fofoca tão boa assim. Ela é mais... Ah, ela é boa! Eu tava preparado pra... Tipo, aí lá vem o que que... Essa é boa pra caralho! Essa é boa! Ela foi presa nos 8 de janeiro? Não, né? Então, não sei. Acho que não. Porque ela pode escrever lá de dentro, né? Tá ligando? Caralho! Ela podia escrever lá. Ela precisaria, no mínimo, ter internet, né? Pra vender o negócio na Amazon. Sim. Não me deixem esquecer, porque amanhã nós temos uma notícia do 8 de janeiro pra colocar aqui. Porque faleceu um cara que tava nos 8 de janeiro e a galera tá querendo colocar a culpa do Alexandre de Moraes. Oxi! E a gente vai falar bem. Quem foi que não cedeu a Biscorpos pra esse cara? Vocês vão ver que não é bem assim. O barato é mais em fundo. Que o bagulho é mais... É, que o buraco é mais embaixo. Então, eu gostei dessa, viu? Boa, boa, boa. O chat gostou, né? Certeza. Mentira. Lógico, mano. Caralho, o bagulho é embaçado, hein, mano? Caralho, cara. Caralho, muito foda. 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 Caralho, muito foda.